Música Meu irmão, minha irmã, convido você para mais uma vez estarmos unidos nesta fé que a Palavra de Deus vai alimentando a cada dia que nós a refletimos, não é verdade? Estaremos refletindo aqui nesses dias a carta aos Hebreus, capítulo 2, de 5 a 12. E todas as coisas pusestes debaixo de seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus fez pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, através de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Novamente, nessa carta aos Hebreus, que nós refletimos, aparece aí a força da redenção de Jesus. Então, Jesus constituído por Deus como o mediador, aquele que faz a ponte entre Deus e nós. E nós devemos todos passar por essa ponte. Jesus, a quem Deus fez pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Mas não tanto por ter só sofrido a morte, mas por ter sofrido a morte por amor a nós e por amor a Deus, para corresponder à vontade de Deus, que lhe deu essa missão. Missão que não incluía, certamente, a tragédia da cruz, mas que o pecado e a humanidade colocou no caminho de Jesus e Jesus assumiu. Então, assim, pela graça de Deus, Ele experimentou a morte em favor de cada um. Mas Deus o ressuscitou e Ele é o Senhor. De forma que nós somos convidados a olhar para Jesus. Quero também, hoje, saudar todos os meus queridos diocesanos da cidade de Mojimirim. Lá em Mojimirim, onde acabou de ser instalada a quase paróquia da Imaculada Conceição Aparecida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto